Música Nosso espaço VIP de volta, sempre antenado com a moda. Você que está em casa vai poder conferir alguns looks especiais, esse clima de férias em grande estilo. Você que quer estar nesse clima de férias, de sol, sempre arrumada, né? Com aquele look bem despojado. A gente vai conversar com ela, a Soraya Teixeira. Ela que é estilista e empresária de moda aqui do nosso programa. Soraya, como você define essa moda, essa moda que você cria? Bom, a gente faz uma moda contemporânea bem casual, né? É uma moda assim, bem democrática. A mãe usa, a filha usa e fica bem em todo mundo, né? A gente tem essa preocupação. E a gente se especializou em vestidos, né? Que é o que a gente faz de melhor. A gente ficou conhecido no mercado através dos vestidos. Inclusive, eles representam praticamente 70% da nossa produção. Como é esse processo de lançamento das coleções, Soraya? Há um tempo atrás, a gente trabalhava com quatro coleções por ano, né? Que seriam o outono, o inverno, a primavera e o verão. Hoje, não. Hoje, devido à globalização e a própria economia do país, dentre outros fatores, né? A gente teve que dar uma mudada nisso. Que é essa tendência fast fashion. Pronto, Mariana, exatamente isso. Aí, a gente faz o que agora? A gente faz uma variedade maior de modelos, né? E numa quantidade menor de peças. Soraya, nós vamos apresentar agora esses looks incríveis que você trouxe aí pra gente, né? Esse clima de férias, né? Ceará, todo mundo já com aquelas roupas mais leves. Descreve pra gente esses looks. Bem, Mariana, esse primeiro look é um vestido midi, né? Estampa de poá, barrada de listra, a manguinha com o babado, que tá bem em gosto, né? Ele tá bem diferente. E da mesma família também, esse conjunto, que é um short de alfaiataria, com a blusa ombro a ombro. Com a manguinha plissada, tá bem em gosto também, bem diferente. E aí, a gente vai pra uma outra família, que seria já a mistura do floral com as listras, né? É um casamento também esse vestido, o floral com listra fica muito bom. Já esse quarto look, né? Fazendo um composê também com vestido. Ele também é uma alfaiataria, o short com cintura marcada, floral. E a blusa listrada, né? Que a gente viu muito, né? Essa parceria de listra com o floral. Parabéns. Agradecer aqui a você toda a atenção, carinho que você teve comigo. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Mariana. Você que tá em casa, a gente vai sim pra um rápido intervalo. E daqui a pouco eu volto com mais novidades. E antes dos nossos intervalos, uma perguntinha. Quem faz receitas especiais, com muita praticidade e arranca muitos elogios? É fácil. Fina e você, juntas, preparam as receitas mais gostosas. Você pode confiar, porque não tem erro. Fina tem as misturas para bolo mais práticas e a farinha de trigo mais levinha, branquinha e soltinha. Pra fazer o seu café da manhã, almoço, lanchinhos e tudo que você quiser darem sempre certo. Fina e você, para receitas mais práticas, fofinhas e saborosas. Experimente. Fina e você, para receitas mais práticas. 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 Obrigado.